Fala meus amigos, tudo bom? Aqui é o Júlio César, JC Veneno Hoje nós vamos falar sobre ninfeia Uma espécie de planta aquática, muito bonita Essa aqui está começando a abrir, daqui a pouco ela está toda aberta Eu tenho aqui de três cores, essa roxa azul, uma cor muito linda E essa salmão, e eu tenho a branca A diferença da branca é que a flor dela floresce à noite E essas aqui florescem de dia, de dia Uma planta muito bonita, porém necessita de água para sobreviver E hoje eu vou ensinar a vocês como cultivar essa planta Aqui eu tenho as minhas matrizes, as minhas plantas Hoje eu vou ensinar a vocês a plantar ela, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar um pouco a beleza da flor Para vocês verem primeiro aqui, ó É muito bonita, tá vendo? Ó, o recomendado é plantar em uma caixa d'água ou em um lago Certo? Com mais espaço, mais bonita a planta fica Mas é assim, tem como cultivar ela em um recipiente menor Eu vou plantar uma muda Vou fazer o vídeo para vocês nesse balde, tá vendo? Balde comum E vou plantar uma muda aqui Certo? Como que o espaço é pequeno O processo vai ter que ser assim, ó A planta, vou mostrar aqui A planta vai soltar uma folha nova Aqui, ó, tá vindo uma folha nova aqui, tá vendo? Aí você sempre vai ter que tirar A folha mais velha Certo? Na caixa d'água não, na caixa d'água como é que é um pouco maior Dá para deixar, né? Ela ficar bem, bem grande Aqui não Aqui o máximo que você vai poder deixar É três folhas Você entendeu? Saiu mais uma, você tira a mais velha Saiu mais uma, você tira a mais velha Aqui você sempre vai ter que manter três folhas No recipiente menor O problema só é esse Aqui eu também tenho uma outra exemplar É uma caixa de isopor Certo? Ó, aqui é uma muda que eu plantei Não é uma planta adulta ainda Mas dá para ver que aqui ela Já dá para ela espalhar Bem melhor É, ela já fica mais à vontade Então vamos lá O que que precisa? Ó, o substrato Para a planta aquática Tem que ser um substrato bem orgânico O que que eu uso para as minhas ninfeias? Gente O pessoal fala que é Vitória Reger Não, a Vitória Reger É totalmente diferente A folha é enorme Você entendeu? É uma planta exuberante Ainda quero ter uma Vitória Reger aqui ainda Eu estou preparando aqui um tanque Só para eu ter minha muda de Vitória Reger Mas essas aqui não Essas aqui são prima primeira delas Certo? É, vamos começar aqui O que que eu uso? Esterco de gado curtido Aqui eu já tenho Certo? É, o esterco de gado curtido Coloca aqui no fundo Dá para vocês plantar no vaso E afundar o vaso Eu não gosto Desse processo Mas dá para fazer também Eu coloco o esterco lá Aperto ele um pouco Certo? Para ele ficar mais compacto lá no fundo Para ele ficar bem Para não ficar boiando Mesmo assim boia um pouco Aí com Com três dias Você já tira toda a parte de De Substrato que boia Como que está curtido Vai boiar muito pouco Muito pouco Mas a água fica suja aí Nos seus primeiros dias Aí você vai renovando E ela vai Limpando a água Certo? Pronto Eu Compactei aqui o O esterco de gado curtido Olha lá Ficou bem top Lá no fundo Aqui Eu tenho duas mudas Eu vou pôr uma das mudas lá Correto? Aí ó Mudona perfeita Linda Está vendo? O que eu faço? Eu amarro a muda em uma pedra Para A planta ficar lá no fundo Pego a pedra Coloco lá no fundo Correto? Olha eu estou filmando sozinho Por isso que O vídeo talvez não vai ficar bem Bem mostrado Vocês veem meu pé aí no fundo Não repara não Coloquei aqui A pedra Certo? Não precisa Eu não enterro A planta Eu coloco a pedra E a planta vai procurar o substrato Agora eu vou colocar a água Correto? Vou colocar a água Enquanto isso vocês vai vendo ali Porque na mangueira tem que sair a água quente Está aqui ó Saindo a água quente da mangueira Saiu Aí eu venho cá E vou encher o tambor Vamos enchendo aqui junto Que aí eu mostro para vocês Gente Se tiver um recipiente maior 100% melhor Mas dá para vocês cultivar Em recipiente menor Com mais cuidado É quase o estilo do bonsai Você vai ter que ter manutenção Correto? E se vocês quiserem Acompanhar O desenvolvimento Dessa planta aqui Me segue lá no Instagram JC Veneno Tá bom? Vocês vão ver o desenvolvimento Dessa ninfeia aqui Nesse balde Tá bom? Vamos enchendo aqui Para vocês verem Eu estou meio sumido No Youtube Gente Eu estou passando Por uns perrengues Aqui na chácara Né? E estou tentando Colocar as coisas em dias Mas eu quero ver Que eu subo Pelo menos um vídeo Por semana No Youtube Vai me perdoando aí E Sempre tem A gente tem que pedir A força Para vocês Porque sem vocês É Ajudando a gente Que faz Conteúdo Para o Youtube Eu ainda sou Eu ainda sou fraquinho Estou começando A gente não Cresce no Youtube Então o que a gente Precisa de vocês É super de graça A gente está ensinando A vocês Sempre com conteúdo novo No meu caso Sempre é Como cultivar Alguma espécie de planta Algo do tipo Como eu gosto de animais De vez em quando Vai ter alguns vídeos De animais também Então o que a gente pede É O like Se inscrever no canal Compartilhar Com os amigos de vocês Que ainda não conhecem O meu conteúdo Né Isso é super de graça Para vocês Mas para mim Que estou Fazendo o conteúdo Para mostrar para vocês É muito bom Vocês ajudam demais Eu conto Com a ajuda de vocês Ó Está vendo que subiu Bastante Sujeirinha Ó Normal Normal E olha As folhas Já subiu para cima Está vendo Como que é interessante Agora a gente vai deixar Transbordar Para um pouco Dessa sujeira sair Entendeu Mas É Essa sujeira Não tem importância Ficar também não Porque com os três dias Você consegue deixar Essa água limpinha Tudo que ia boiar É Boia Você consegue tirar Para fora Certo E o que vai Afundar Afunda Lá para o substrato Beleza Eu não vou tirar muito não Para não enrolar muito o vídeo Tá bom Tá certo Aqui está o processo Está aqui a minha planta Aí você ajeita as folhas Certo Para elas ficarem sempre Dentro da água Por cima Está vendo aqui Ó A folha ficou virada De cabeça para baixo Você vira Ah é uma folha velha Você já tira Pode tirar sem medo Você Ou com a tesourinha Ou com a faca Ou arrebentado Certo Ó Também é uma folha velha Isso aqui Que é a manutenção Que vocês vão fazer Quando essa planta Essa aqui é uma muda Certo É uma muda Quando essa planta chegar Com a sua folha grande Folha adulta Você vai ter que deixar Só três folhas ali dentro Porque é o que vai caber Aqui ainda Com as bordas para fora Não tem importância Das folhas ficarem Com as bordas para fora Outro segredinho Nossa água parada Mosquito da dengue O que eu faço É um problema sério Ó Eu só consegui capturar Um aqui nessa caixa d'água Mas tem vários Vocês vai em loja de aquário Deixa eu ver Não vai mostrar não Mas eu vou falar o nome Vocês marcam aí Esse peixinho É chamado de gupe Aqui eu uso O gupe selvagem Mas em loja de aquários Tem os gupes de linhagem Que é bem mais bonito Vocês colocam aqui O gupe não vai deixar Dar mosquito da dengue Larva nenhuma Vai dar aqui Porque eles comem Tá bom Então Para não dar mosquito da dengue Nas suas plantas aquáticas Vocês vai na loja de aquarismo Certo E procura gupe Vocês tem gupe? Ele já vai saber na hora Ele já vai te mostrar Lá na loja O gupe Ele é um peixe que não precisa de oxigênio Ele não precisa da água Estar com oxigênio Porque ele é pulmonado Ele respira na superfície E é um peixe de pequeno porte Então vocês colocando ele aqui Ele vai sobreviver E vai reproduzir Certo? Ele é um peixe que reproduz Em água parada Assim E não vai dar o problema Do mosquito da dengue Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês Que vocês tenham Entendido aí Como cultivar essa planta Não tenho muita dificuldade Né? E quando ela chegar A sua fase adulta Ela vai te presentear Com essas lindas florações Tá bom? E é flor grande Gente Olha o tamanho dessa flor Olha essa azul Essa aqui está no fim Da florada dela Que ela já abriu Três vezes Outra coisa Ela fecha de noite E abre na hora que o sol aparece Essas espécies Né? A noturna Só abre de noite Aí essa Você vai ter que Admirar ela de noite Então meus amigos Esse foi o conteúdo de hoje Espero que tenha ajudado vocês Qualquer coisa Se vocês não entendeu Me chama Lá no Instagram JCVeneno Não tem dúvida Você coloca Hashtag JCVeneno Que vocês vão me achar lá Tá bom? E é isso aí Fiquem todos na paz E tamo junto